Bom dia, bom dia população itapoquense É com a honra, amor, paz Que agora o irmão Giovanni vai cantar um hino pra vocês Glória a Deus Bom dia meus amados irmãos com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a todos Uma ótima abençoada Sexta-feira louvada seja o nome do Senhor 15 e 15 Glória a Deus ao Senhor Se Deus vai dizer Delegrino vou andar Ou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça Que meu Salvador Glória a Deus Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir A Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Aleluia Se lá para o deserto Jesus me quer Mandar Levando boas novas E salvação sem paz Eu me direi Então Com paz no coração Jesus vai comigo Não mais temerei Aleluia Aleluia Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir A Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Aleluia Louvado seja o nome do Senhor A Bíblia de um livro de Marcos Capítulo Mateus capítulo 8 E entrando